Olá, meus amigos do Quinto, como vocês estão? Sou eu, o Tio John, aqui mais uma vez e vamos dar início à nossa aula de inglês. O que vamos fazer hoje é muito simples. Vamos fazer um pequeno ditado. Olha só. Eu vou dar uma pequena observação para vocês. Pause o vídeo agora e vá dar uma lida na página 55. Veja bem as palavras que tem lá. Fez isso? Agora vamos continuar aqui. Eu vou falar algumas palavras em inglês para você. Você, sem olhar no livro, vai destacar uma folha em branco ou abrir uma página do caderno. Vai escrever o seu nome e vai anotar essas palavras que eu vou falar agora, ok? Sem pescar, sem olhar no livro, sem ver anotações. Você vai me ouvir falando e vai escrever no caderno. Certo? Vamos começar. Na sala de aula eu repetiria três vezes cada uma das palavras. Como você está em casa ouvindo no computador, você só precisa voltar o vídeo e escutar quantas vezes forem necessárias. Então, eu só vou falar uma, certo? Vamos lá. A primeira palavra é Swimming Suit. Swimming Suit. Você vai escrever. E depois você vai escrever a próxima embaixo, e depois embaixo, e assim vai. Próxima. Goggles. Goggles. Próxima palavra, Surfboard. Surfboard. Próxima. Sunshade. Sunshade. Falei que ia falar só uma vez, mas já estou falando duas. Próxima. Towel. Towel. Já foram cinco. Vamos falar mais cinco, ok? São dez. Sandcastle. Sandcastle. Próxima palavra. Palavra número sete. Sarong. Sarong. Palavra número oito. Life jacket. Life jacket. Palavra número nove. Beach chair. Beach chair. Última palavra. Sunscreen. Sunscreen. Falamos dez palavras, certo? Agora você vai fazer o quê? Você vai pausar o vídeo, vai pegar o seu livro, abrir na página 55, e vai corrigir essa tarefa você mesmo. Finge que isso era uma prova. Você vai olhar se você escreveu certo ou errado. Qualquer palavrinha errada, você já errou tudo, ok? A palavra inteira. Se você, ah, professor, esqueci de botar a letra U. Está errado. Certo? Você vai contar quantas você acertou e vai dar sua nota. Se você acertou só duas, bote duas. Se acertou dez, bote dez. E assim vai. Depois de corrigir o que você fez, depois de marcar um X e um certinho no errado e no certo e dar a nota, você vai escrever do lado as que você errou, só que dessa vez certa. Você vai corrigi-las. Então, se você tiver errado cinco palavras, escreva essas cinco do lado como seria a forma certa de se escrever, ok? Fez isso. Agora vem a última parte, que eu quero que você escreva a tradução delas. Então, vamos recapitular. Se você ainda não entendeu. Você pegou uma folha em branco. E aí eu falei dez palavras em inglês e você tinha que escrever as dez. Eu ia falar e você escrevendo. Depois de ter escrito as dez, você ia pegar o seu livro na página 55. E dar uma olhadinha nessas palavras. Se você escreveu certo ou errado. Se você escreveu tudo certo, parabéns. Agora, se você errou alguma, você vai marcar um X nela. E aí do lado você vai escrever o certo. Se você errou a palavra swimming suit, você vai ver o que foi que você errou e vai escrever swimming suit corretamente do lado. Depois de fazer isso tudo, você vai escrever agora em português o que significa cada uma dessas palavras. As suas seguintes traduções. Tipo surfboard, que significa prancha de surf. E assim vai. Você vai fazer isso com todas, certo? É uma tarefinha bem simples e bem prática, mas ela é boa para você manter na cabeça como você escreve cada uma dessas palavras. Se fosse a prova hoje, você teria tirado dez ou teria tirado dois? Então é isso pessoal, essa foi a aulinha de hoje. Só um exercíciozinho prático para vocês pegarem bem essas palavras, ok? Se cuidem e até a próxima aula. Bye, bye.